Oi, gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar do livro Casos de Família, da Ilana Kazoi, livro que eu recebi de parceria com a Dark Side Books. A Ilana Kazoi, pra quem não sabe, além de escritora, ela é uma criminóloga e pesquisadora na área de violência e criminalidade. E, além disso, ela tem um vasto conhecimento na área de serial killers. Nesse livro, vamos ter dois casos que chocaram o país por eles terem sido muito cruéis e, além disso, eles foram praticados por familiares. E esses dois casos são o caso Richtofen e o caso Nardone. O livro, ele é dividido em duas partes e, na primeira parte, que se chama O Quinto Mandamento, ele vai nos apresentar o caso dos Richtofen. Esse caso, pra quem não lembra, é o caso que a Susanne Richtofen, juntamente com seu namorado e o seu cunhado, que mais pra frente eles foram conhecidos como os Irmãos Cravinho, eles planejam e executam o assassinato dos pais da Susanne. Quem executa mesmo o assassinato são os Irmãos Cravinho, que matam os pais da Susanne enquanto eles dormem. E esse crime ocorreu em 2002. Foi um crime que chocou o país porque é uma filha que mata os pais e é algo inesperado e algo que não deveria acontecer nunca. Nessa parte, vamos ter os detalhes de como o crime aconteceu, como foi planejado e como foi a sua execução. E essa parte, pra mim, foi uma parte muito angustiante. Eu lia e eu sentia tensa, nervosa, entendeu? Porque é uma descrição fria e você, tipo, fica pensando, nossa, isso realmente aconteceu. E depois da gente saber como o crime aconteceu, nós vamos acompanhar a investigação até, finalmente, eles confessarem o crime. E depois que eles confessam, também vem as fotos da reprodução simulada do crime. E depois disso tudo, vamos ter, finalmente, o julgamento. Nessa parte do livro, o julgamento, ela não é narrada pela Ilana e sim é uma transcrição do julgamento na íntegra. Então, é uma parte que pode ser um pouco cansativa, pode, mas é uma parte super interessante porque parece que você realmente está ali no julgamento e vendo como tudo acontece. Então, se você estiver lendo esse livro, se você pretende ler esse livro, quando chegar nessa parte do julgamento da Susanne e dos irmãos Cravinho e achar muito enjoada, leia porque tem muitos detalhes legais e realmente você vai conseguir sentir como se você estivesse dentro do julgamento. E ao fim dessa parte, nós vamos ter o caderno de anotações da Ilana que vai fazer com que a gente realmente entre no caso e entre na mente deles, o que aconteceu, como aconteceu. Realmente é um caderno que vai incluir muitas coisas relacionadas a esse caso. Já a segunda parte do livro que se chama A Prova é a Testemunha, é o caso dos Nardone. Esse crime ocorreu em 2008, é um crime também que chocou o país e é o crime que o Alexandre Nardone, juntamente com a madrasta Ana Carolina Jatobá, mata a menina Isabela Nardone de apenas 5 anos e joga ela da janela do apartamento deles. Esse crime também chocou porque um pai matar a filha e uma pessoa cometer um crime nessa crueldade com uma criança é um crime horroroso e que causa muita angústia por se tratar de uma criança. Essa parte também vai seguir na mesma linha da primeira parte, só que nessa parte temos algumas diferenças. Por exemplo, a Ilana vai nos apresentar o crime, como aconteceu, quando aconteceu, todo o seu contexto, mas aí logo em seguida ela já vai entrar no julgamento. Então essa parte é focada mais no julgamento dos Nardone e ela não é uma transcrição da gravação, e sim a própria Ilana nos contando todos os bastidores e tudo que estava acontecendo durante os 5 dias de julgamento. E já nessa parte, as fotos que se encontram aqui são as fotos do laudo pericial. É o laudo final da perícia, então não é a foto de reprodução simulada igual foi na parte da Suzane. E ao final do livro também vamos ter o caderno de anotações da Ilana, vamos ter várias observações da autora e realmente é uma parte que acrescenta muito no caso. Eu achei esse livro pesado, ele traz angústia, pode trazer um certo desconforto, porque os crimes foram muito cruéis, mas é um livro também que vai fazer você estar dentro de um julgamento e saber todo o seu funcionamento, então achei a leitura dele super válida. Eu dei 5 pimentinhas para esse livro, eu estava muito interessada em saber um pouco mais sobre esses dois crimes e as minhas expectativas elas foram muito bem atendidas na leitura desse livro. Eu recomendo a leitura para quem quer se aprofundar mais nesses dois casos, porque a leitura vai ser super interessante e para quem estuda ou tem curiosidade em saber mais sobre criminologia, sobre como funciona o julgamento, esse livro aqui é excelente para atender essas questões. A edição desse livro é maravilhosa, é uma edição da Dark Side Books e ela ainda veio com duas fitinhas para marcar o texto. Eu não vou mostrar muitos detalhes desse livro aqui nesse vídeo, porque eu já fiz um unboxing mostrando todos os detalhes dessa edição. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e na tela aqui do vídeo para vocês poderem conferir. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha para ajudar no canal, compartilhe com seus amigos, deixe aqui nos comentários se vocês já leram, gostaram desse livro, vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição, que é lá onde eu sempre estou postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, incluindo o vídeo de unboxing onde eu mostro todos os detalhes dessa edição. Então não deixe de conferir. E beijo, até o próximo vídeo.